Nesse vídeo vou explicar pra você por que as orquídeas não enraizam. Afinal de contas eu tenho certeza que aí na sua casa você já fez isso e aquela orquídea não vem raiz. Então acompanha esse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo isso. Vamos lá, vamos falar então das raízes das orquídeas. Pessoal, muita gente tem relatado aqui pra gente do diário que tá tendo dificuldade em enraizar a orquídea. Léo, minha orquídea não enraiza. Léo, eu já coloquei em vários jeitos aqui, não tá indo bem, não tá enraizando. Bem, o que eu sempre falo pra você, você tem que entender que o enraizamento das orquídeas ele é fundamental pro desenvolvimento da planta. Mais de 80% da nutrição de uma orquídea vem através das suas raízes. Então assim, se você tem uma orquídea com poucas raízes, você tem uma orquídea com boca fechada. Não vai entrar tanta nutrição pra essa planta. Não entra na nutrição, ela provavelmente vai ficar fragilizada e pode até morrer. Então assim, uma coisa que eu sempre passo pra todo mundo, sempre tô passando. Pessoal, muita atenção, cuidado por favor com relação às raízes das suas orquídeas. Léo, então fala pra mim alguns pontos que você acha vital pra gente ter cuidado pra não perder as raízes das nossas orquídeas ou que proporcionem um novo enraizamento. Como que ela vai conseguir enraizar? Primeiro ponto, a gente sempre fala, a orquídea não vai enraizar em toda madeira, em todo substrato. Existem madeiras que ela não gosta, ela não desenvolve, existe brita que ela não vai tão bem e por aí vai. Então procura saber sempre qual é aquele material que você tá utilizando como substrato. Então aqui no canal, diariamente, né, todos os nossos vídeos aí que a gente sempre fez, a gente mostra muito, muito, muito conteúdo mesmo pra vocês, em que eu explico quais são aqueles substratos que a gente indicou. No último vídeo mesmo eu falei sobre substrato de orquídea, qual substrato que a gente indica. Beleza? Então falamos sobre você conhecer o substrato. Segundo ponto, não adianta você conhecer o substrato e se você não acompanhar o desenvolvimento da planta naquele substrato. Então é muito comum, depois de 2, 3, 4 anos de cultivo, em substratos, né, linhas gerais, mas como se você for olhar, por exemplo, o esfagno, com 6 meses isso já acontece, o esfagno e esses outros substratos, é muito comum que eles ocorram o quê? A acidificação desse substrato. Além de existir uma acidificação, também vai acabar ocorrendo o que a gente chama de acúmulo de sais no fundo do seu substrato. Então é muito comum a orquídea jogar a raiz e depois ela fazer assim, levantar. Então uma coisa que eu sempre falo com vocês, muito cuidado com o seu substrato. Olha se o substrato tá esfarelando, se ele não tá esfarelando, começa a olhar se não tá acumulando muita areia lá no fundo do vaso, levanta o vaso, olha o vaso ali, se tem aquela areiazinha branca acumulando, isso é um indicativo de que tem muito sal acumulado ali, né, de que essa planta, de acordo com o tempo, com o passar dos dias, isso foi acumulando ali em excesso. Então você precisa ter esse cuidado nesse manejo das suas orquídeas. Não adianta você plantar uma planta e esquecer naquele mesmo sistema de cultivo por 10 anos, 8 anos, que aquilo ali vai apodecer, vai decompor. Então existem substratos que isso tem uma utilização e que demora muito mais pra decompor. Por exemplo, a brita a gente citou no último vídeo. Então presta atenção nisso, porque eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Então o segundo ponto que a gente tá sempre destacando, substrato ácido, substrato com muitos sais acumulados, de excesso de adubação, com o tempo isso vai acumulando. Então repare se as raízes estão arqueando, estão fugindo do substrato. Se não quer ficar naquele ambiente, além de não querer ficar naquele ambiente também, é muito comum você perceber uma planta com o esfagno ali e ela passar com raiz em cima do esfagno e ir embora. Ela não quer ficar no esfagno, entendeu? Ela não volta pro esfagno, fica rodando. O esfagno ele acidifica muito rápido. Então um ponto que eu sempre passei pra você, né, passei já aí agora. Com relação, primeiramente, né, com relação a você observar qual é o substrato, se a sua orquídea gosta daquele substrato. Depois, se esse substrato tá ácido, como que tá essa qualidade desse substrato. E o terceiro ponto que eu vou passar agora, que é fundamental pra você, você não pode esquecer sempre, né, é entender se essa planta tá no momento de enraizar. Muitas vezes essa orquídea sua, ela tá, por exemplo, ah, você comprou, plantou, ela não tava com uma nova brotação. E aí a gente já dá mais uma dica. Qual o momento ideal pra você replantar a sua orquídea? Quando ela solta uma brotação nova e começa a emitir raiz dessa brotação. Então esse é o momento ideal. Então, por que que eu tô falando isso? Não adianta você querer que a sua orquídea enraize 100% do tempo, que ela normalmente não é assim. A planta vai soltar um bulbo, vai enraizar, aí normalmente dessa raiz pode soltar uma outra raiz ali. Ela tem um período em que ela dá uma estabilizadinha pra recuperar um pouquinho e soltar de novo. É um ciclo. Ela começa a enraizar, para, volta, para. A orquídea não fica enraizando, 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 soltando um monte de ponta de raiz. É isso que eu quero dizer. Ela vai, aquela raiz vai crescer, vai embora. Mas soltar um monte de ponta de raiz, isso não é sempre que vai acontecer. Ela vai ter um ciclo natural pra esse desenvolvimento. Então, já falamos pra você, que você tem que entender qual é a importância daquele substrato. Se ela vai bem, desenvolve bem naquele substrato. Se tá ácido, não tá ácido. Qual é o momento dessa planta tá enraizando ou não tá enraizando. Então, nesses três pontos, eu já passei pra você, assim, um cerne daquilo que você precisa entender pra saber se essa orquídea tá ou não. Com uma boa, né, condição de soltar raízes. Agora, o quarto ponto, né, pra gente finalizar, é o seguinte. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Adubação. Não adianta você jogar hormônios naquela planta. Ou então, forçar com enraizador, enraizador, enraizador. Às vezes, é muito melhor você encontrar um adubo de qualidade. E fazer uma adubação, né, constante ali, equilibrada. Porque vai ser muito melhor pra você ter sucesso no seu cultivo aí, tá bom? Então, não adianta você querer só jogar adubo, enraizador, enraizador, enraizador. Se ela tá necessitada de outros nutrientes, por exemplo. Então, a quarta dica que eu passo pra você. Utilize um adubo de qualidade, um adubo bem, bem, bem rotineiro. Que eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso no seu cultivo. Agora, eu tenho certeza que você, observando tudo isso que a gente falou, vai ter muito mais sucesso e vai conseguir fazer enraizar a sua orquídea aí na sua casa. Galera, uma última dica que eu quero passar pra você. Orquídea é um ser vivo. Então, ela necessita de uma interação com você. Não adianta você só querer forçar, forçar, como se fosse um robozinho ali. Que se você jogar produto, ela vai ter o resultado de enraizamento. Não, não é assim. Você tem que fornecer uma adubação de qualidade, um adubo de qualidade ali, um substrato de qualidade, um vaso de qualidade. Consequentemente, ela vai fazer um bom enraizamento. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, a gente sempre fala. A gente pode levar esse vídeo pra mais pessoas. Dá o like aí no vídeo. É muito importante você dê o like no vídeo. Tá bom? Inscreva-se no canal. Vamos fazer esse canal crescer, chegar pra mais pessoas com conteúdo. Ativa o sininho de notificações. Esse sininho é como você vai poder estar sempre recebendo em primeira mão todo o nosso conteúdo, pra você não ficar de fora. Galera, tá rolando promoção em orquídea nesse mês. Tá aqui o nosso WhatsApp de vendas de orquídeas. Tá bom? Tá rolando uma Black Friday aí. Então, corre lá, não fica de fora. Tá bom? Então, corre pro WhatsApp. Você vai ter sucesso aí, encontrar boas orquídeas. Orquídeas com procedência de excelentes cruzamentos também. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria falar muito mais aqui pra vocês sobre orquídeas. É sempre um prazer. Por isso que a gente tá sempre criando conteúdo. Se você não tá sabendo, lá no Instagram eu faço três lives semanais. Terça-noite, quinta-noite e domingo à noite, às 20h57. Corre lá pro Instagram, que eu vou poder te ajudar pra caramba. Eu vou passar muito conteúdo pra você lá também nessas lives. Então, não fica de fora. Meu Facebook tá passando aqui embaixo. É só jogar Leonardo Garioli, Odiado das Orquídeas. Você vai achar a gente lá. E é claro, lá no podcast, no Spotify, eu também tenho muita dica pra te passar. Não fica de fora. Tchau, galera. Valeu!